Sabe quando você dá play no filme que você não sabe o que esperar? Porque você não ouviu a sinopse, não ouviu o trailer, não ouviu absolutamente nada, mas você gostou da capa e também gostou que o filme é da Shudder. A Shudder é um filme americano só de terror, eu aposto que muitos de vocês conhecem. E, assim, eles têm filmes muito bons e têm filmes muito ruins, mas ainda eu gosto de assistir os filmes que eles produzem. E eu assisti esse filme inquietante produzido por ele, chamado Bertie Rebert, em inglês, e aqui no Brasil chama o Renascer. Eu fiquei muito entretido, ele me fisgou desde o primeiro momento, eu achei muito da hora, é sério. E ele chegou aqui no Brasil exclusivamente no Telecine, e eu sinto que você deve assistir ele, você vai curtir o que você vai ver. Eu, pelo menos, achei a experiência mega positiva, e eu vou falar sobre ele ser spoilers no começo do vídeo, e dar metade pro final com spoilers pra debater um pouquinho sobre o desfecho, que é bem impactante. Mas antes de continuar, já deixa o like, que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de histórias de filmes, e me conta lá nos comentários o que vocês acharam do filme, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Na trama aqui do filme, nós conhecemos a Rose, uma técnica de necrotério que desenvolve uma maneira de reviver os mortos. E ela faz isso com a Laila, uma menina que faleceu de meningite bacteriana. Só que pra manter essa menina viva, respirando, ela precisa coletar material biológico de mulheres grávidas. E a mãe dessa menina, que é a Sally, é uma enfermeira que descobre que a filha morta, agora tá viva novamente, e ela se junta à Rose pra cuidar da Laila, só que essas duas, aos poucos, entram num caminho sombrio, que acaba terrivelmente sendo um caminho mortal pra outra pessoa. Enfim, é uma complicação que só você assistindo pra você entender. E a diretora Laura Moss fez um filme excepcional, mesmo tendo poucos recursos. Você vê que esse é um filme de barco orçamento. Mas você também nota que ela fez esse filme de terror aqui, moderno, ser uma versão adaptada de Frankenstein, que consegue pegar a essência da história, mas trazer pra uma nova perspectiva. E pra mim, foi muito melhor até do que a Lisa Frankenstein, que lançou recentemente. E eu até tenho vídeo dele aqui, depois vocês quiserem dar uma olhada. Mas esse filme aqui, que eu tô falando, Renascer, ele traz muito peso das consequências das ações das protagonistas. Coisa que eu não senti muito em Lisa. Lá não tem peso de nada, sabe? As coisas só vão acontecendo e vão se amontoando. E também, aqui em Renascer, a gente tem muita reviravolta boa. Que são bem posicionadas pra dar um ritmo legal pra trama, pro filme nunca parecer monótono. Mesmo que a história seja um pouco lenta, na verdade eu chamaria de história densa. Ela é aquela história que cozinha o que você tá assistindo, pra no final fazer um boom na sua cara. E a performance da Marie Ireland e da Judy Weir são a base emocional necessária, pra gente sentir o quão pesado é a carga que essas personagens estão vivendo. Por exemplo, a Rose é fria, calculista e dê esses emoções de lado, e isso torna ela muito racional e focada. Ela é a cientista maluca aqui do filme, que põe a mão na massa pra fazer o necessário, pro que o experimento dela dê certo. Enquanto a Sally coloca suas emoções à frente de tudo, isso torna ela mais impulsiva, e acaba fazendo com que ela seja aquela personagem que vai fazer uma cagada irreparável. E a história traz uma carga emocional tão grande pra elas, que vai colocar a moralidade das duas em checkmate, pra elas verem até que ponto elas iriam pra fazer a Layla ficar viva. Então aqui a gente tem um filme de terror muito mais psicológico do que assustador, focado no terror de jumpscares, não. Aqui é um terror mais humano, sabe? Que ainda assim consegue ser brutal em alguns momentos, sangrento em outros e doce em outros. Então a gente tem até a doçura que eu não esperava que tivesse nesse filme. Por isso que eu sinto que todo mundo que assistir ele vai ficar satisfeito no final das contas. A gente tem cada nojera e cada absurdo, que eu até fiquei chocado em alguns momentos, mas assim, o roteiro é mega inteligente e torna os personagens a cola que une uma coisa a outra. E também faz com que a história funcione bem nas mais diferentes situações, sejam elas menores ou grandiosas. Na verdade, tudo aqui é muito realista. Você vai assistir as situações acontecendo, e vai notar que a história usa a ciência real, não, na verdade, uma ciência ficcional, pra trazer algumas controvérsias que rolam na nossa atual realidade, como, por exemplo, o uso de tecido fetal e da pesquisa de célula-tronco. Enquanto colher líquo espinhal da medula óssea por meios não convencionais pode causar ali, meio que, resultados bem desastrosos. Isso é uma pesquisa que vem sendo trabalhada na nossa real atualidade, não é uma coisa ficcional, e o filme traz isso pras telas. E tudo isso acontece sem ele perder aquele tom lúdico, porque ele tem um tom lúdico que, enquanto você assiste, você fica um pouco chocado. Então ele mistura a ciência com o lúdico pra formar a história que ele quer te apresentar. E é muito boa a história. Vocês vão curtir. Me conta nos comentários se vocês pretendem assistir, se vocês já assistiram, me conta o que acharam do filme. Deixa o like, que é muito importante. Se acha que é até esse ponto do vídeo, coloca um bebezinho nos comentários, ou uma mãe nos comentários. Coloca uma mulherzinha, ou duas mulherzinhas, pra representar as duas protagonistas. Eu quero saber quem assistiu até esse momento. Escolha um dos emojis aí pra colocar. A partir de agora, eu quero falar com spoilers, então se vocês não assistiram, para o vídeo aqui. Depois que vocês assistiram, vocês voltam pra gente comentar com spoilers, mas é isso. Então tá, a Renascer segue a Sally e a Rosie, se juntando depois da Laila, filha da Sally, morrer repentinamente. E ela é milagrosamente revivida pela Rosie, com tratamento científico experimental. Porém, ela retorna dos mortos um pouco diferente. Ela não reconhece muito bem a mãe, ela não fala as coisas nada com nada, e resmunga. Ela gosta de assistir TV, e ouvir sua música favorita. Porém, a gente descobre que esse tratamento bizarro até traz a pessoa de volta à vida, mas não da maneira que deveria. E assim, essa descoberta nem foi uma das mais doidas do filme. Porque a Rosie conseguiu superar a loucura, e a gente descobriu que ela pegava sêmen de homens, pra engravidar propositalmente, só pra pegar ali a placenta do feto, e usar nesse tratamento estranho, porque ela tinha aquele rolê de células-tronco, que eu tinha explicado já na parte sem spoilers. E ela já tinha testado esse tratamento com o porco, foi bem sucedido, e agora ela tava testando com a Laila. E a Laila aparentava ter uma progressão muito boa, com esse tratamento. Então a gente teve momentos muito animadores durante o filme, mas em um certo ponto, ela começa a apresentar sinais de que ela vai morrer de novo, porque esse tratamento parece que é intensivo pro resto da vida. E acaba que a Rosie, que fornecia o próprio material biológico pro seu experimento funcionar, passa mal, porque ela teve vários abortos, e ela fica estéreo, impedindo ela de continuar. Esse rolê das células-tronco, que ela usava ali, dos próprios fetos dela. E eu adorei toda essa abordagem científica maluca, porque funcionou muito bem dentro da narrativa. E isso ajudou muito o filme a atingir outro patamar ali, na história que eles estavam tentando apresentar. E deixou a gente também mega fixado no que a gente tava vendo, porque, meu Deus, era bizarro! Eu já até tava meio pensativo sobre o que poderia vir pela frente, porque a Rosie era imparável. Ela faria o impossível pra continuar com esse experimento, e a Sally também faria tudo pra salvar a filha. Então essas duas juntas poderiam ultrapassar todas as barreiras ali, da moralidade, pra conseguir o que elas queriam. E isso só estava me assustando ainda mais. E ó que eu tava na metade do filme, eu nem imaginava o que poderia vir pela frente, mas elas me surpreenderam com o que poderia. Mal sabia eu que a próxima loucura das duas ia ser pior do que eu imaginava. Porque elas iam extrair material biológico de uma grávida, já que essa era a única forma de ajudar a Layla a permanecer viva. Tanto que a Layla morre ali, antes das duas conseguirem essa atual amostra, e depois elas revivem a Layla. E assim, elas armam um plano de pegar material biológico de uma paciente do hospital que tava grávida, e tinha o mesmo material genético necessário pra ajudar a Layla a sobreviver. E a Rose manipula os resultados dos exames dessa mulher, pra todos os meses esse exame dar inconclusivo pra que ela faça esse exame novamente. Assim, não era algo mortal que elas estavam fazendo, mas era um exame muito evasivo, que causava muito estresse nessa tal mulher. E isso que elas fizeram foi surreal em tantos sentidos. Mas eu adorei a forma com que o roteiro trabalhou as adversidades no caminho das duas, pra que elas chegassem a esse ponto. E mesmo que elas estivessem fazendo várias coisas eticamente erradas, ainda assim, não tinha como você não torcer por elas. Porque, gente, tava muito legal ver a dinâmica das duas. Era um misto de você saber que elas estavam fazendo algo errado, você torcer por elas, porque elas tinham um motivo legal, mas ao mesmo tempo você entender que elas estavam chegando a um limite ali que elas não deveriam. Só que assim, depois de tantos resultados inconclusivos, a mulher que elas tiravam o material necessário, decidiu ir pra outro hospital. E a Celie ali tentou convencer ela a ficar, mas ela não conseguiu. E assim, a Celie tava desesperada, porque a filha dela poderia morrer a qualquer momento. E ela acabou indo até essa grávida, drogou ela pra ela entrar em trabalho de parto mais cedo e permitir com que as duas pegassem a placenta, que duraria vários meses. Porém, essa mulher grávida acaba não resistindo a essa droga e morre, gente. Ela morre. O bebê sobrevive, mas a mãe morre. E assim, elas ainda pegam a placenta. E eu fiquei de boca aberta em toda essa sequência. Eu não sabia o que sentia, eu só sabia que eu tava chocado e abismado com o que a Celie fez. Ela tentou até usar pra si mesma a frase e os fins justificam os meios, mas não, não. Isso acabou sendo algo que saiu fora do controle. E eu realmente fiquei estático nesse momento do filme. As ações da Celie e da Rose causaram a morte de uma mulher. As ações delas causaram a morte de uma mãe. Uma criança perdeu uma mãe, porque as duas tentaram salvar uma filha. Gente, elas não viram o quão errado isso tava. Tipo, a compaixão das duas se transformou em crueldade, quando elas perceberam que elas não conseguiriam mais achar uma forma de salvar a Layla. E a morte vai ficar marcada na cabeça da Celie pro resto da vida dela. Tanto que o final do filme é muito sombrio, de uma maneira que eu não consigo explicar pra vocês em palavras. Já que a gente vê a Celie e a Rose usando a placenta da mãe ali, que foi morta, pra trazer a Layla de volta. E novamente, o tratamento funcionou. Mas depois dessa morte, esse momento de reviver a Layla foi mais aterrorizante do que feliz pra mim. O filme virou uma chavinha nesse ponto, mostrando pra gente as consequências de reviver ali um morto, já que a gente viu que uma vida foi tirada pra que uma vida fosse salva. Não faz sentido isso. Uma vida saudável foi tirada. E o pior de tudo é que essa vida que foi salva no caso da Layla, é uma vida inútil, porque a menina é um vegetal. A Layla nunca vai voltar a ser como era antes. E a Celie e a Rose não aceitam isso. A Celie tá muito focada ali em ser a mãe da Layla. E assim, eu até compreendo. É super compreensível esse amor de mãe. Porém, a Rose deveria ser uma cientista que focaria mais na parte lógica. Tanto que eu disse isso no começo do vídeo, porque durante todo o filme ela é uma mulher mais lógica. Mas ela acaba esquecendo disso no final e foca muito no seu lado emocional. E lembra da época que ela tentou salvar sua mãe, usando esse mesmo tratamento, né? E ela não conseguiu. Então ela tá focando em salvar a Layla. Mas se a gente for parar pra pensar, quando a placenta que elas estão usando acabar, elas vão precisar encontrar outra. Outra mulher pra fazer a mesma coisa. Será que elas vão matar novamente? É assustador o final desse filme. É assustador. E muito memorável. No geral, achei uma das melhores releituras do Frank Stein dos últimos anos, porque eles modernizaram, trouxeram algo novo, e ainda assim trouxeram a essência. Então foi muito legal. E o ponto aqui é que, na verdade, o próprio cientista maluco é o monstro da história, em vez do Frank Stein, que seria a Layla. Então os cientistas malucos são os monstros. É doido pensar nisso. Mas me conta o que vocês acharam de Renascer. Gostaram do final? Gostaram do filme? Contem aí nos comentários. Se assistiram até esse ponto do vídeo. Coloca uma caveirinha nos comentários. Pode ser aquela com os ossos assim cruzados, pra eu saber que vocês viram até esse momento, pra representar a morte no final. Mas é isso. Me conta tudo lá. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Eu fico por aqui. Beijo e tchau.